Antônio e Rosinha Garotinho são soltos no Rio de Janeiro. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a soltura e impôs medidas restritivas para o casal. Olha, a questão do casal Garotinho ser preso e sair já virou uma novela um tanto ridícula. É uma porta giratória que eles têm ali na prisão. E o Gilmar Mendes, seu responsável pela canetada que os solta dessa vez, também é uma piada pronta. Porque ele está ficando com fama de ser o ministro de Supremo que garante o tempo inteiro hábeas corpos e solturas de todo mundo que é preso. Ou seja, tudo isso é muito lamentável porque fica a sensação, especialmente de quem vem do Rio de Janeiro e conhece o casal em questão, fica a sensação de que é uma eterna disputa conseguir aplicar a lei a certas figuras conhecidas da política carioca.